O Ministério da Educação desvinculou 266 mantenedoras do programa Universidade para Todos por não comprovação de irregularidade fiscal. As entidades são responsáveis pela administração de 330 instituições de ensino superior. Segundo o MEC, a decisão não vai causar prejuízos aos alunos que terão a matrícula preservada. De acordo com a legislação do ProUni, as mantenedoras desvinculadas podem solicitar uma nova adesão ao programa quando comprovarem a quitação dos tributos e contribuições federais administrados pela Receita Federal.